A presença do 5 na Câmara de Vereadores de Rio de Janeiro é um dado absolutamente alentador para todo o Estado, além da cidade, realmente. Por conta da trajetória irreprochável sempre de comprometimento com o humanismo, com a justiça social, com a honestidade, a integridade, acho que o Rio de Janeiro ganhará muito com a presença desse candidato na sua Câmara de Vereadores. Para a Câmara de Vereadores, Renato 550-555.